A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do pacote anticrime, já adotou diversas medidas para reduzir os índices de criminalidade, tais como a rede de centros integrados de inteligência de segurança pública, o aumento das polícias combinadas em órgãos de segurança pública estaduais, a transferência de líderes de organizações criminosas para presídios federais e a geração de vagas em unidades prisionais, entre outras. Com essas ações, o Brasil registrou uma queda de 24% de mortes violentas no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, a Caixa tem mais de 5 milhões e 200 mil contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Para melhorar a qualidade do ar nas cidades brasileiras, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, lançaram a publicação com 16 ações. Entre elas, a campanha Respire Vida, que quer mobilizar as cidades para práticas ambientais que gerem impacto na qualidade do ar. O ar é responsável por despesas diretas em problemas respiratórios na saúde que ultrapassam 1 bilhão e 300 milhões somente no ano de 2018 no custo das internações do nosso sistema de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas do mundo respiram ar com níveis elevados de poluentes. E a poluição do ar, como aponta a Organização das Nações Unidas, é um fator de risco que pode causar mortes por doenças cardíacas, pulmonares, vasculares cerebrais e câncer de pulmão. Aplausos 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 Aplausos